Ora, num dia de calor, nada melhor que trazer os nossos príncipes a comer um geladinho. Não é, meus ricos filhos? Depois de comer a gelada. Isso não é para dizer, que senão a gente está com Isaacs, não se pode dizer que se pôs aqui Coca-Cola, filha. Eu não sou demais tia. Ora bem, viemos aqui a comer um geladinho ao Burger King, comprar umas coisinhas no Espaço Casa e já inicio o vídeo com todos vocês. Bem, começando o vídeo oficialmente, ia comer um pãozinho de queijo, comprado aqui com o meu querido filha Antónica, anda a saber onde é que pode gastar os euricos pocanicos que tem na carteira. Viemos aqui às compras ao Pingo Doce. Eu hoje fui trabalhar, não é? Também é o meu descanso. E assim, hoje já aproveitei, era para ir à minha mãe levar os vestidos, como vos tinha dito. Mas, olhem, até já tenho o meu vestido. Mas a abelhótica tinha lá os senhores da máscara, que a minha mãe usa aquela máscara para dormir, sabem? E então pronto, não íamos para lá, que ia ser muita confusão. Então aproveitei, fui comprar o que necessitava do Espaço Casa, mais os filtros, e vim aqui fazer umas comprinhas ao Pingo Doce. E posso vos dizer que a partir de hoje nunca mais faço compras do mês, gente? Mas é que não faço mesmo. Eu hoje faço questão de vos mostrar a carne. A carne. Eu hoje vou fazer questão de vos mostrar as compras. E quanto é que eu gastei com 115 euros? Vocês vão ficar mesmo surpreendidas. Porquê? Porque eu tinha 15 euros para descontar. Tinha um talão de 15 euros de desconto em carne. Então aproveitei para levar assim uma carninha. E pronto. Quando chegar a casa vou vos mostrar as compras da semana. E se eu... E eu estou a conseguir... Eu não ando com calculadora de todo. Mas uma semana levo umas coisas, outra semana levo outras. E mais ou menos eu já sei o que é que tenho, o que é que eu preciso. E então vai-se mantendo tudo mais ou menos sempre cheinho. Que é como eu gosto. Portanto, não há mesmo necessidade de fazer compras do mês. Em mês de Agosto não vou fazer compras do mês. E vou optar por esta Pingo Doce. Olha, voltei outra vez ao Pingo Doce. Para quem falava tão mal do Pingo Doce? Voltei ao Pingo Doce. Agora lá com a aplicação eu vou lá, abano lá o cupom. Mas hoje por acaso até compensava que era aos 15% de desconto em carne. Além do desconto que tinha, ainda tinha mais de 15%. Bem, mas vou-me deixar de falar e vou convidar você que é novo. Que eu aqui de paraquedas não me conheço. Meu nome é Susana Lopes. Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso cantinho. Espero muito que gostem de acompanhar a nossa família. Que permaneçam por cá e que assistam o vídeo. E se o virem até ao fim, não hesitem então em deixar o vosso gosto. E vou então até casa. E em casa vou fazer então questão de vos mostrar as minhas combrinhas. No Pingo Doce, que valeu muito, muito, muito a pena mesmo. Com 115 euros eu levo carne, levo cerveja, levo tudo aquilo que vocês possam imaginar. Levo fruta, levo batatas. Mas chegando a casa eu mostro-vos tudo aquilo que eu levo ali nos saquinhos. E sem mais conversas, dando então início a mais um vídeo aqui no canal. Vou-vos então mostrar assim muito rapidamente, sem estar aqui com muitos mimimis. As compras que eu trouxe por 115 euros. Só por si só, a península ficou cheia. Pouco barulho. Trouxe este pãozinho que eu gosto muito. Não é que eu tomo muitas vezes o pequeno almoço em casa, mas pronto. Frizes, foi a água que Deus quises. Dois compais. Sagres. Batatas da macana. Uma seven apple guaraná. Trouxe esta coisinha que eu acho super interessante para fazer sunquick. Vejam lá. Só isto custou 7 euros. Trouxe ananás às rodelas, que é uma supermensa que nós vamos fazer neste vídeo. Trouxe aqueles suminhos. Trouxe fruta. Pêssegos. Caldo verde. Cogumelos. Uvas. Manga. Ameixas. Azeitonas. Bananas. Pão de queijo. Pão de hambúrguer. Crustões. Aqueles pacotinhos individuais de batatas. Sacos do lixo. Orégãos. Tomate. Peito de frango. Estava com a etiqueta. Iogurtes. Trouxe estes. Chocolate cremoso. Trouxe arroz jasmina. Natas. Guardanapos. Massa para saladas. Depois trouxe esta carne variada. Trouxe. Falouco. Esta semana fiz o bacalhau com natas com gel. Ficou ótimo. Trouxe um pimento. Trouxe queijo fiambre. Queijo ralado. Tudo que a gente necessita aqui numa semana. Iogurte. Já falei. Tudo que está aqui dá-me perfeitamente para uma semana. Nós estamos aí de semana a semana. Ao super. Por exemplo. Esta semana eu sabia que tinha que trazer, por exemplo. Natas. Ou cerveja. Porque aqui a dispensa ainda está bem abastecidinha. O que está a começar a ficar assim mais vazio. É aqui a zona das massas. Está aqui o pé. Oi. Está quieta a ticha. Olha. Afinal, eu tinha aqui um pacote de brasmática. Esta massinha. Eu vou colocá-la ali em cima. Mas estão a ver. Ainda temos. Eu sabia que ainda tinha tostas. É verdade. Estou em falta com a Joaninha. Que ela mandou-me mensagem e ainda não vi. Afinal, eu tenho aqui dois pacotes de arroz. Olha. Nem era preciso fazer arroz. Estão a ver? Para a semana já não trago. Porque os que eu trouxe a semana passada não os gastei. Por isso. Estava na ideia que precisava. Ainda tenho aqui um monte de coisas. Ainda tenho aqui um de crostões. Já trouxe outro. Bem. Para vocês verem que a gente vai se governando assim. Umas semanas traz umas coisas. Outras semanas traz outras. E vai sempre mantendo o nível. Olha, minha gente. Eu hoje já não vou gravar mais nada. Até porque quero tirar o meu vestido lindo e maravilhoso. Olhem que giro. Adoro. Olhem que bonito. Gosto mesmo dele. E quero. Quero fazer algumas coisitas aqui assim por casa. Sabem? Coisas que não me faz muito sentido estar a gravar. Mas amanhã eu estou em casa. Que é o meu descanso. E eu vou gravar o dia para vocês. E vou anexar então este vídeo. Mas hoje eu queria vos mesmo mostrar. Que estou adepta das compras semanais. E que achei que por 115 euros trouxemos isto tudo. Olhem. 115 euros. E acho que foi mesmo uma boa compra. E que estavam para reabastecer. Tanto a nossa dispensa. Como o nosso frigorífico. Já agora muito rapidamente mostro-vos o que trouxe do espaço casa. Que foram só mesmo três coisinhas. Trouxe os filtros para a minha caneca. Porque estou adepta. Desculpem. Trouxe esta garrafinha para meter o leite no frigorífico. E depois vi lá este escorredor. Supostamente isto abre. Tem aqui a espécie de uma molinha. Isto abre e fica um escorredorzinho grande. Achei super prático. Olhem. Ou mesmo que eu não queira pôr isto em baixo. Que isto depois sai e dá para lavar à parte. Às vezes a gente quer lavar uma loucinha. E põe ali tudo à balda. Olhem. Gostei. 5 euros. E 99. Por aqui já é muito, muito final do dia. Olhem. Estive a te levar uma carninha na panela de pressão. Com as batatinhas. Agora vou levar ao forno. Estava lá fora a dobrar roupa. Podemos mostrar o resultado do frasquinho do leite. Olhem que giro que ficou. Este taparou já é antiguinho. Já é da minha outra casa. E também gostei muito aqui disto. Achei que foi uma mais-valia. No verão, gente. O meu frigorifo tem que estar sempre abastecido com bebidas. Sempre. Água. Está cheio. Está cheio. Isto está praticamente azedo. Mesmo só para matar aquela... Pronto. Ficou assim o frigorifo organizadinho. Frutas, legumes. Andei aqui a dar-lhe. E a dispensa também ficou muito bem. Mas era mesmo para vos mostrar aqui. Isto depois tem a vertente. Vocês podem também levar à mesa e cai por aqui. É muito correiro. Gostei mesmo muito. Só que eu esqueci porque fui por aqui a borrachinha. Como é que isto funciona? Com as mãos, filha. Assim a borrachinha que é para não cair nada. Isto é assim. É só por aqui o copinho rodar. Olhem. Está prático? É. Ele era de 14. Ficou por 7 euros. Vamos fazer o test drive. Qualquer coisa. Faz o test drive. Vai estar gostoso. Oh, filho. Isso o Sun Creek foi a mãe que fez. Por isso está azedo. Ei, Glow. Está tudo cedo? Tu bebes tudo. Pronto. Agora é só deixar a carninha tostar um bocadinho. Entretanto, o maridão também já chega. Vou arrumar a louça da máquina. Que entretanto, pôs a máquina a lavar. Ó, gente. É sempre a correr. E agora vocês não conseguem mesmo. Mas eu estava ali a dobrar umas roupas. Que tais curto. Tem que acender a luz. Acabei de acordar. Não mostra a minha cara que está horrível. Só sei que está tudo aberto. Está fresquinho, não é? E temos aqui um pequeno almoço. O que é isto, filho? É como o coração. Ai, meu Deus. Tanta comida. Não ninguém. Quem é que vem cá tomar o pequeno almoço? O rei das Arábias? O que é isto, filho? É panqueque. Tais a ver um vídeo da mãe antigo. Ai, ainda tomei a coisa da boca. Estava a ver os teus vídeos da panqueca. Estavas a ver o meu vídeo. Oh, meu filho. E era para fazer-se igual. Era. Mas não ficou tão igual. Obrigado. Eu tenho que acargar a mãe de fermento. As panquecas estão aí aos poucos. Não importa. Não, estou assim. Eu pensei que a pessoa estava toda cagada. Dormiste assim, pá? Dorme. Ah, muito bem. E quem é que anda lá fora? Pabá. Cala-te, chabala. Tudo aberto. Almoço. Almoço. Bem, eu não encontro o marido. Vou tomar o pequeno almoço. Olha, nem lutaste. Tem que comer. Isto é assim. Isto dos pés não tem nenhum. Mas estão muito boas. Vai fazer isso à manhã. Estão boas. Estava a inserção de baunilha. Pois é, hoje. Mas o que é assim? Como a manteiga. Olha, uma quinta-feira. Ficar em casa de descanso. Que hoje é o nosso descanso, não é? Eu já nem lembro. É que era a quinta-feira. E assim com o pequeno almoço destes. Eu quero, por favor. Verem por favor. Verem por favor. Verem por favor. Bem, já é fim do dia. Estou cá fora, fresquinha. Vou apanhar o resto da roupa para acabar de passar a ferro. Porque todos os dias isto, não é? Todos os dias há camisas. Todos os dias. Camisas da farda todos os dias. Porque... E fiquei assim um bocado atada. Porque há o... O onze e qualquer coisa da manhã ligaram-me. A dizer que vinham cá instalar o ar-condicionado depois do almoço. E são cinco da tarde. E há pedreiro que ainda não apareceu cá ninguém. Já liguei ao senhor e disse. Mas vocês vêm cá montar o ar-condicionado hoje ou não? Ao que ele me respondeu que sim. Portanto, eu não quero andar cá com muitas aventuras. Não é? Nem a gravar grande coisa. Porque... Calha do homem a parecer. Fiquei naquela. Quero partilhar com vocês uma sobremesa para vocês fazerem aí. Fisquinha agora peste calor. De ananás muito boa. Mas estou aqui de pés e maus atados. Olhem. O que é certo é que eu dei um giro aos guarda-fatos. Há um bocado. Foi. Tomei banho antes do... Depois do almoço. Mas já precisava de tomar outro. Porque estou completamente toda suada. Porque passar a ferro e muito menos camisas é coisa que eu não aprecio muito. Bem, andei a dar os senhores giro nas minhas camisolas. Porque eu, assim, eu uso mas não deito logo para lavar. Porque eu não ando com a roupa de sair em casa. Para mim isso é impensável. Eu em casa gosto de andar com roupa de casa. Com roupa confortável. E para mim é impensável andar com roupa da rua em casa. Mas isso está fora de questão. Então, andei assim a dar um cheiro no sobaco das minhas camisas. Das minhas camisolas. Que eu ando assim. E o que é certo é que eu... Pronto, estou ali algumas penduradas na cruzeta. Tenho esta roupa aqui. E eu vou acabar de passá-la. Entretanto, quero ver se o senhor chega para montar o bendito ar-condicionado. Não é, gente? Porque o homem disse que vinha depois do almoço. Mas das duas uma. Ou adormeceu ou está calor e vem mais ao fim do dia. Mas acabei de lhe ligar e disse. Olha, mas vocês vêm. Ah, sim, sim. Nós vamos. Olhem, há que aguardar. Há que esperar mais um bocadinho. E vou continuar a passar as minhas roupinhas. Que lá dentro já está tudo passadinho. Só falta guardar agora a roupinha que dobrei. E agora vou-me dedicar aqui a esta. Que eu acredito que já esteja seca. Que assim fico sem roupa nenhuma para passar. Mas amanhã, 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 amanhã não diga, não é? Pois, mas logo o pai já chega. Que o pai hoje for para outro sítio. Não interessa. Mas já chega com a camisa para lavar. Amanhã já saio a camisa e as camisas para lavar. Porque agora no verão nós temos que trocar diariamente de camisa. Não é, gente? Porque ninguém aguenta este calor. No inverno eu confesso que ando dois, três dias com a mesma camisa. Porque eu não cheiro a sovaco. Não cheiro mal. E faço a minha higiene diária. Portanto, não há esse stress. Mas no verão não. No verão temos que trocar calças e camisas. Calça não é todos os dias. Mas as camisas é todos os santos dias. Porque realmente é muito calor. E fica assim aquele... Não é aquele cheiro a sovaco, sabem? É aquele... Como é que eu vou explicar? Aquela meleca de corpo suada. Que ainda há um bocado acabei de tomar banho e já estou aqui toda suada. Bem, olha, vou tentando vos manter atualizadas por aqui. Pois, porque estou assim um bocado de pés e mãos atadas sem saber muito bem. Se o senhor bem, se o senhor não bem. Depois vou ter que fazer o jantar. Olhem, vamos esperando e vamos vendo. Vou fazer uma netinha, uma massinha com massa. Com massa. Vou fazer uma massinha com massa. Vou fazer uma massinha com camarão mexilhão. Com um molho de natas. Vou partilhar aqui com vocês. E queria muito partilhar a sobremesa. Porque é mesmo muito boa. Mas não queria estar a desarrumar a cozinha, não é? Os senhores calham de vir. Estou ali com a tenda armada. Então fiquei aqui neste impasse. Um impasse que não passa de um impasse. Bem, mas também se eu não gravar hoje, gravo amanhã que tenho tempo. E esperar mais um bocadinho. A tia já está ali refasteladinha. Deitada no tapete. E tão rica a minha menina. Anda cá, moça. Anda cá. Não me disseste só. Anda cá, mãe. Anda cá, minha beira. Anda cá a dizer olá às tuas tias. Aquelas... Olha a pata, moça. Bom dia, bom dia. Diz bom dia. Olha, tu não querias falar para a câmara? Olha. Não querias? Tu não querias falar para a câmara, minha badalhoquinha? Que linda está a minha princesa. Bem, vou aguardar mais um bocadinho. A ver o que é que isto dá. E já retorno com a dizer com todas vocês. Para vos mostrar se realmente o bem-dito ar-condicionado vai ser colocado. no sítio hoje. Gente, chegaram. Oi, o que é isto aqui dentro? Lá para fora. Vou abrir o portão ao senhor. E depois mostro. Vamos voltar a ter ar-condicionado. Yeah! É-se uma tolinha. Bem, já está aí o material todo. Mas não temos ar-condicionado para hoje. Já são ou cinco e meia ou seis horas. É hora deles irem embora, não é? E nós temos que perceber e ser compreensíveis. Portanto, amanhã, às oito da manhã, estão cá para montar. Eles deixaram ficar ali tudo. A lavanderia. Que assim à noite a gente fecha tudo. A marca é da AR. É uma boa marca. É a marca branca da Mitsubishi. Mitsubishi. Mit, 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 tu. É, é isso mesmo. Vou virar a cama para vos mostrar. Pronto, olhem. Ficou a lavanderia completamente entupida. Logo à noite fechámos isto bem fechadinho. E está aqui tudo pronto. E como a casa é em aço, nós não queremos furos na casa. Eles trouxeram estas guias de cimento para colocar em cima para pousar o ar-condicionado para prendê-lo. E já está. Amanhã, então, eles montam. E estou ansiosa. Tenho calor. Gente, por favor, não reparem na minha figura. Mas eu quando lavo o cabelo e o seco ao natural, ele fica num estado... Olhem, maravilhoso. É encantador. Bem, vou fazer agora uma massinha com camarão e natas. Vou partilhar aqui com vocês. Ela é muito fácil de se fazer. Mas nestes dias que está calor e eu já pensava que ia estar aqui a cozinhar para vocês. Estou da fresca, não é? Mas pronto, amanhã, com certeza, já estarei fresquinha, com a graça de Deus. É muito bom. É muito bom, gente. Nós partilhamos aqui um bocadinho da nossa vida e da nossa rotina e das nossas realidades, não é, gente? Claro que há coisas que são impensáveis partilhar aqui no YouTube. Isso, qualquer pessoa com dois palmos de testa sabe disso. Nós partilhamos aquilo que é possível partilhar. Como se contássemos um amigo, um familiar. Mas há aquelas coisas mais íntimas, claro, que não são partilhadas aqui. Há momentos da nossa vida que eu não partilho aqui. Há situações que às vezes os meus filhos me perguntam Mãe, hoje não vais gravar e eu simplesmente, há dias e momentos que eu não me apetece partilhar aqui. Porque também é bom haver este lado mais privado da nossa vida. Mas, eu gostava que vocês percebessem que tudo é possível. Claro que para construir a nossa casa tivemos que recorrer a um empréstimo, mas nós devemos o valor de um apartamento. Gente, hoje em dia um apartamento é mais caro do que aquilo que nós devemos por esta casa. Eu posso vos dizer que estou muito orgulhosa, porque poderá não estar tudo perfeito ainda, mas aos bocadinhos, claro que a casa em si já está pronta, não é? Mas, por exemplo, agora há alguns detalhes que vão faltando. Nós vamos trabalhando, vamos ganhando o nosso dinheirinho e vamos colocando com o suor do nosso trabalho. Porque muitas vezes, muitas pessoas caem aqui de paraquedas no canal e pensam que a vida é fácil, porque às vezes as pessoas, coitadas, bem-se desejam-se para levar a vida ao dia a dia, não é? Mas depois chegam aqui, porque é que não tens isto e porque é que não tens aquilo? Porque tudo é conquistado com muito suor, tudo é conquistado com muito trabalho, tudo é conquistado com muitas contas feitas, nada cai do céu. A minha, ninguém me deu nada. Portanto, tudo que eu tenho neste momento, que eu considero uma gota no oceano, e vocês já sabem que eu não sou nada apegada a bens materiais, nada, mas foi tudo conquistado com o esforço meu e do António. A única... Ticha! A única ajuda que nós tivemos foi o facto de podermos estar a morar sem pagar renda na casa da minha sogra, que foi uma ajuda valiosa, sem dúvida. Mas, para vocês entenderem que é muito gratificante todas estas conquistas que nós vamos tendo, é mesmo muito bom. Eu vou-me calar, senão começo para aqui a falar e olhem, nunca mais me calo. Bem, conquistas à parte. Para já foi este. Depois há de ser os quartos. O quarto da Catarina vai ser o último. Porquê, Susana? Porque eles têm a possibilidade de dormir uns dois na cama do António, que é de casal. É o que tem acontecido agora. Porque só temos duas ventoinhas. A minha mãe emprestou-me uma, mas é muito fraquinha. E então, a menina dorme lá porque ligámos a ventoinha. E se metermos ar-condicionado no nosso quarto e no quarto do Tonico, eles dormem juntos e não há problema nenhum. Os meus filhos não têm esse tipo de malícias, são duas crianças, cinco estrelas. Bem, vamos fazer a massinha. Continua-nos a acompanhar por cá. Se você é novo por cá, tentamos de alguma forma inspirar outras pessoas, que é possível certas coisas. Claro que isto, gente, isto não é uma casarona, é uma casinha. Eu considero isto uma casinha de brincar, porque é pequenina. Mas é o nosso trabalho, é o nosso sacrifício, é o nosso suor que está aqui. E grande, pequena, de brincar ou não, é nosso. E conquistado por nós. Já falei muito. Vou pôr o esparguete a cozer, que isso vocês não precisam de ver, não é? Oh, Tixa Maria, para de me lamber o pé. Ela muito gosta de me lamber os pés. Tixa Maria, Tixa, para, filha. E vou fazer então o camarão com o molho de natas, para vocês verem que é assim. Coisa muito fácil mesmo de se fazer. Tenho aqui um bocadinho de salsa, que eu vou picá-la com a faquinha que aquela subscritora tão querida e tão carinhosa me enviou. Já não me lembro o nome, minha querida. Peço desculpa. Mas é tanta gente. Estas tábuas são higiênicas, que podem ir à máquina. Não são tábuas, são uma espécie de umas coisinhas. Ainda agora deve ter remédios às moscas. A gente tem a porta aberta. As moscas não podem ver uma porta aberta. Pronto. Fica lá bem. Só a Catarina, diz lá. Mãe, eu não gosto de salsa. Pronto, agora vou descascar uns dentinhos de alho. E vou também picar. Pronto, agora vou descascar uns dentinhos. Isto é uma comida que se faz assim muito rapidamente. Portanto, coloquem-se ao mesmo o esparguete a cozer quando forem começar a refogar os camarõezinhos. Vou pegar na minha uca e num tachinho para cozer o esparguete. Vem, vim, vim. Vem, vim. Vem, vim. Agora vamos lá Já temos o azeite quente Vou leitar o camarão Já vai saltar E o mexilhão Como isto são produtos congelados Eu vou deixar estar aqui um bocadinho Para só depois Acrescentar então o alho Bem isto ainda não está 100% Separado Mas eu vou já colocar o alho Susana porque é que não colocaste o alho antes Porque é assim Eu faço assim Quem gostar de fazer antes pode fazer Mas eu acho que o alho antes Acho que não é muito boa ideia Depois fica a saber assim Há aquele alho Olha O olhinho já está a dar um cheirinho Ainda agora coloquei Vou colocar um bocadinho de Caril Pouca coisa Porque eu gosto muito Daquele toque Do caril E também da cor Mas é só mesmo um bocadinho Gente Não é muito Eu estou a bater bem Porque isto deita muito pouquinho Vou colocar a minha salsinha picada Isto não tem nada que saber Gente E fica tão bom Um jantar simples Rápido Vocês não tenham tempo Vocês em 20 minutos Meia hora no máximo Tenham o jantar pronto Vou já temperar com sal Não vou colocar muito Porque a massa já tem sal Um bocadinho de perpêra Eu eu perpêra Gosto das coisas picantes Os meus filhos já nem notam Já estão tão habituados E um bocadinho de molho inglês Agora vou deixar freber bem Para depois juntarmos as natas Como eu coloquei molho inglês Não coloco limão Senão colocava um bocadinho de limão Mas o molho inglês Já traz essa acidez Que o limão supostamente traria Que o esparguei também Já vou colocá-lo a cozer Prontos Agora que isto já está aqui a ferver Vou deitar então Dois pacotinhos de natas De culinária E vamos Deixar isto a purar um bocadinho E fica pronto Meus filhos adoram este tipo de comida Estarem junto assim Esparguetes Se eles pudessem Comiam todos os dias Prontos Agora é só deixar freber Com os esparguetes E já misturamos então tudo Vai ficar os temperos Claro E está pronto O esparguete já está cozido Já está licuado Vou agora então Misturá-lo aqui Nesta misturinha Que está assim Com aspecto Minha gente Mas vocês querem ver isto Não é a mim Portanto eu vou virar para baixo Esparguete com camarão A mansinha já está pronta E chegou a hora de servir Eu vou virar para baixo 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 Olhem que bom aspeto ficou a nossa massinha. Isto é o prato do pai. A ticha até é curiosa. Tem que ver, não é? É, mas não é para ti, não é para o teu rico ticha. O que eu lembro, não é para o teu rico ticha, não é para o teu rico ticha. O que eu lembro, não é para o teu rico ticha. Vou-me despedir de todos vocês Mas antes disso Vou fazer aqui uma continha Porque quero perceber Quanto é que esta refeição Ficou Para vocês também aí na vossa casinha Poderem saber Com que linha Sabem cozer Não é minha gente? As vezes comem uma coisa diferente Porque as vezes a gente pensa Ah vai ficar tão caro 0.75 Do esparguete Mais 1.44 Das natas Mais 2.59 Eu tenho mais ou menos assim Mais O mexilhão 1.80 Porque eu acho que aquilo aumentou Sim, claro que eu não vou contar o alho Não vou contar o azeite Não vou contar nada dessas coisas E vocês podem fazer esta refeição Muito abantajada Para 4 pessoas Por 6,58 Portanto Uma refeição digna Digna Gente As vezes Deixo-me aqui assim o espírito Valha-me Deus Uma refeição digna Do restaurante italiano Desculpa, ela é mais Estava ótimo Olhem, estava mesmo bom E por 6,58 Claro que depois têm que ter os alhos Ou a salsa Não é? Mas isso acho que nós vamos tendo por casa À exceção da salsa Mas se não tiverem salsa fresquinha Também podem pôr desidratada Não coloquei o preço dos temperos Não é? Porque os temperos nós temos por casa Mas por 6,58 Sim, vocês têm uma refeição Óptima A um preço Fantástico Para 4 pessoas 6,58 A dividir por 4 Dá uma média de 1,64 Por pessoa Ou seja 1,64 A gente vai ao shopping Comer uma partalhada de massa Por 10 euros Não Comam em casa Um beijinho muito grato Obrigada por terem acompanhado A mais este vlog Que é sempre um vlog Ou agora é só vlog, gente? Vlogs, vlogs, vlogs É aquilo que eu sei partilhar com vocês É a realidade do nosso dia-a-dia E é aquilo que eu partilho com muito gosto Obrigada por terem assistido No próximo vídeo Vou-vos mostrar o ar-condicionado Montado Vou comer assim Fresquinha da vida Já não vou ficar assim com estas figuras Toda transpirada Blá, blá, blá Escaxaquetas E sem mais Me despeço a todos vocês Um beijinho muito, muito grande Nos vossos corações Obrigada por estarem aqui Obrigada pelo vosso carinho Pelos vossos comentários Por se juntarem à nossa família São também a nossa família virtual Nunca se esqueçam disso Cuidem-se E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau